O posto, o teto do posto caiu aqui agora, nesse exato momento aqui, a gente filmando aqui, o posto aqui na Avenida César Borges Desabou todo com a força do vento, a gente ia passar na hora aqui, onde a gente parou, onde caiu o posto Tá vendo aí? A força do vento na chuva de agora Quase cai em cima da gente, o posto aqui na César Borges, em frente ao açaí